O lado de Figueirérens é banido do jogo em Série C por uma razão curiosa, o jogador passou a se concentrar com os outros companheiros de equipe para a partida no estádio Orlando Scarpelli. No entanto, ele foi vetado pelo departamento médico do clube. Com a ausência do jogador, Vinícius Nuttis será iniciante no lateral esquerdo. Vale ressaltar que, além de William Matheus, o clube também não terá atacante Bruno General disponível. Alinhar o furacão vai para o campo com Wilson, Elias, Otávio Guti, Maurócio Vinícius Nuttis, Robson Alemão, Gledson e Léo Arthur, Andrew, Gabriel Conceber, Gustavo França.